Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo desta área protegida é o Caimão Comum? O Parque Natural da Ria Formosa está situado no Sotavento Algarvio, assente numa importante zona lagunar existente, cobrindo uma superfície de cerca de 18 mil hectares. Aqui vive uma espécie de ave parecida com uma galinha de água, mas muito maior que se chama Caimão e que é o símbolo deste parque. Em tempos, esteve em perigo de desaparecer de Portugal, mas hoje é uma das aves mais fáceis de observar. E tu, sabias da existência desta ave?